Oh, minha alma, por que te abates? Em Deus espera nos teus combates Se entre males tu te debates Em Deus confia, Ele é fiel Porque minha alma estás aflita Deus te consola, te edifica Só Ele guarda e santifica Se firme nele, que é fiel Vigor e graça só Deus concede Com fé suplica, Ele pede Jesus, oh justo, por te intercede Ser minha alma a Deus fiel Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda vida Ao seu descanso, Deus te convida Oh, minha alma, confia em Deus Deus é o sustento da minha vida Com fé suplica, Deus é o sustento da minha vida Ao seu descanso, Deus te convida Oh, minha alma, confia em Deus Confia em Deus Oh, minha alma, 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 confia em Deus